Fala galera, aqui quem fala é o Pox, mano, vamos lá pra mais um gameplay aqui de Darwin Project, vamos ver o que vai rolar, nossa que barulho aqui, a gente tá com o Zúgor aqui hoje, Zúgor, quem não conhece o Zúgor, é streamer de Overwatch, joga Overwatch também, jogou profissionalmente, não sei se ainda está jogando, acho que não, não sei, vamos lá né mano, a minha build de agro aqui, já perdemos a estamina já, começamos bem, vamos usar o TP né velho, só o portal pra passar pro outro lado do mapa, pra gente já tentar matar alguém, não perder tempo com o loot de mapa, porque a gente pode lootear o cara, é melhor já que a gente tem 5 flashes, olhar pro lado, ver se não tem baúzinho, provavelmente aqui já vai ter alguém, Quando tem alguém que tá coletando coisas do mapa galera, fica um negócio vermelho na tela, vermelho que eu digo, um pulso vermelho onde o cara tá pegando, a gente pode ir lá e rastrear né, onde o cara foi, dar tracking nele, mas aqui não vi nada pô, Que estranho, será que não tem ninguém nessa área cara, sempre impossível acontecer isso, se você passar pra outra área do outro lado do mapa, não tem ninguém, vamos ver aqui, É um cara do meu lado velho, ele não tá pegando nada, será? Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Ele vai pegar meu tracking, vou esperar ele pegar pra... Ah, ele pegou ainda, merda Olha lá, tracking, quer dizer que tipo, eu tô vermelho pra ele, em qualquer lugar que eu tiver, ele vai me ver Vou tentar Errou velho Machista morreu A gente já perdeu o First Blood Meu Deus velho, eu tô falando velho, você tá com tracking muito ruim cara, em você Agora ele foi feto Para quieto, o cara tá escondendo atrás do sofá Meia derrubo Vou pegar aqui, a gente só tem duas Meu Deus velho, uma só a gente mata eu acho Cadê? Meu Deus, eu perdi o cara velho, é ele fugiu, não acredito Ah velho, sério mesmo? Ele tá escondido nas armas? Aero Kill Cara, eu não ouvi pra onde ele foi, não ouvi nada, ele não tem pegado, tipo, os pegados acabam aqui Ih, o Zulgar morreu, que os bad Aero Kill Ah velho, eu tô muito bad, cara, não é possível que esse cara fugiu da batalha, mano Ah, mano 5 jogadores restam Vou curar 150 de vida que a gente pegou no loot box Velho, aí ferrou totalmente o meu early game, cara Totalmente o meu early game isso aqui Eu fui muito burro de não ter ouvido ele Vou fazer um foguinho aqui Ah, tipo, eu tô sem loot total, porque a minha build é pra agressivar e pegar loot dos outros Vamos ver Ah lá, Jão, velho, Jão Mano, eu quero muito matar esse cara, velho, eu preciso matar esse cara Vagabundo, se estragou meu jogo Agora já virou... Posso perder isso aqui, mas eu tenho que matar o cara, velho Agora eu tô putasso com o cara O que é dele, né? Óbvio que é dele Jão, Jão Ele pegou com o meu game, meu amigo Ele não tá na fogueira mais Aero Kill Vero, a gente não matou ninguém, só tem mais 3 vivos, ou seja Essa partida vai ser um pouco meme em relação à Kill Mas eu vou postar, eu vou postar a partida Pra vocês verem que nem tudo são flores, né, meus amigos? Ah lá, é o Jão mesmo O cara tá com 100 de vida O cara tá com 100 de vida Volta aqui, seu... Não vou xingar o cara Eu sou um player de respeito Mas eu vou postar porque... Mano, vocês tem que entender que... Às vezes a gente joga em uma build E a build precisa fazer alguma coisa Essa coisa não é feita Porque o cara fugiu do combate Aí eu... Me ferro, né? Minha build é full early game, a gente tá no late game sem nada Nada, a gente tem que pôr nada A gente tá com zero kill, zero eletrônico, uma madeira E nada Não acredito, cara O cara correu lá pro meio já Vamos pegar essa eletrona aqui pelo menos É o que a gente pode fazer, cara Não tem ninguém aqui por perto, a gente tem que fazer pelo menos isso A zona centro vai ser feita Ai, vida É uma caixa Nem, nem se, se não me engano Depois eu volto e pego Ali, ó Caraca, mano A gente tá sem diretor, agora que eu vi Cara, eu fui um pouco burro de ter feito radar Eu fiz radar porque tá no late game Eu preciso ver os caras Mas a gente deveria ter ido nessa casinha primeiro pra ver o que tava acontecendo ali, ó Tá lá, eu fui burro O Jão tá lá na terceira zona Por que, galera, eu fui burro? Fui precipitado ao criar o radar Porque, mano, a gente tem que sempre analisar o mapa inteiro do game Antes de tomar essas decisões Por exemplo, ó Tá vendo aquele... Aquele outro eletrônico ali na zona de baixo minha? Não tem ninguém, velho Se eu tivesse criado o teleporte Que é aquela habilidade do R meu ali no meio Eu me teleportava direto pra lá Já tava muito perto Eu poderia estar com dois já, eletrônico Então eu fui precipitado Eu errei, cara Eu errei Falando tudo errado essa partida, cara Tudo errado Vamos ter que começar agora a farmar o bagulho Que a gente... Pelo menos uma armor a gente precisa, cara Late game Eu tô com 450 de vida Eu tomo três hits de flechinha Eu já morro, velho Pelo menos com armadura Né? A gente toma quatro hits Protege um, né? Dois coros, ok Tamos com quatro coros Um... E uma... E uma... Madeirinha, velho Vamos usar isso aqui que dá pra... Né? Voar bastante Vou pegar mais duas madeiras Bem que a gente tá... Nosso bagulho de congelamento ali Tá quase, né? Indo congelado A gente tá quase sendo congelado A gente vai ter que usar Mas vamos, vamos Pra cima desse eletrônico aqui Faz tempo que eu não olho no mapa Eu não sei se tem gente vindo pra cá, cara Eu não posso deixar também uma caixinha de lado, né? Óbvio Cara, eu não tô usando tanta trap Eu vou ter que começar a usar Nesse game aqui, velho A gente vai ter que jogar de uma maneira bem técnica Tipo, mais... Menos na habilidade Na mira No tryhard E mais no cérebro Vou fazer uma fogueira aqui Meu Deus! Fiz errado a fogueira Ok Três flash Não tem problema pegar assim mesmo Ai, ai, ai Ai Eu mandei o radar Porque, olha lá Eu tava com medo, mano De ter alguém vindo pra cá Faz sempre que a gente não olha A gente não olha o... Pode pegar o tracking É o Jão, velho É o Jão, velho Faz sempre que eu não olho o mapa Poderia tá vindo alguém pra cá Tentar pegar o bagulho Tenta pegar o bagulho Tenta pegar o bagulho Eu não vi se é o Jão, velho Não vi se apareceu no meu mapinho ali Apareceu por muito pouco Alcezinho God Tem que pegar, velho Alce é... Os loots são muito bons Alce e loot box Meu Deus! Ganhei uma armadura, clã Tô muito feliz Me agradecer ao pai A minha mãe A gente vai precisar gastar mais Três de madeira e três de couro Então vou fazer botinho Vamos correr, né, mano? Vamos correr Pegar aqui Outra armadilha Cara Tem pés frescos por aqui, velho Quando o pezinho tá vermelho É que acabou de passar Eu preciso pegar Tracking Vamos pegar aquela tracking Opa, outro alto Pegar aquela tracking de alguém aqui, cara Tô sendo tracking também, tá vendo? Tô sendo seguido Meu Deus! Cadê o cara, velho? Eu não vi esse cara, mano Eu peguei o tracking do cara lá na cara do chapéu, tá ligado? Vamos correr, velho Vamos correr Tô com medo agora, guys O cara tá atrás da gente É o Jão, olha o Jão Cola, Jão Cola, cola com nós, Jão Opa, Jão Esse foi feto, Jão Ele tinha armadura Cadê o Jão? Vai correr não, Jão Ah, moleque Chupa, Jão Chupa, chupa Você ferrou meu game inteiro Você ferrou O mínimo que eu tinha que fazer era, sei lá Acabar com a sua vida, velho Você podia estar com uma vida cheia Só pra dar cinquenta flechadas na sua barriga Não quero seus buchos fora Eu tô muito assassino agora, velho Nossa, porque o Jão me tiltou Esse game, o Jão me tiltou, velho Ok, só temos... mano Eu e contra... Eu contra uma pessoa aí Como se chama? Rafa? Que eu vi ali? A Zona do Sul É sobre o fim do dia Ah, o track tá saindo muito rápido Eu tô sendo... Tô sendo seguido também O track ali, ó Mas tá baixo Ele tá longe Vai terminar antes dele me ver Tranquilo Eu tô com um radar que eu posso usar O DAL tá 13, 12 segundos agora Mano, que jogo sofrido, velho Ainda bem que ninguém me rushou Ninguém fez nada comigo, ó Não tinha diretor, então... Imagina eu tomo uma errante aqui Não tem nada A gente agora tá pelo menos com uma botinha Eu tô guardando aquelas três madeira aí, três couro Pra fazer uma armor se precisar Fazer uma fogueira né, meu amigo Eu tô sendo... Olha, o cara tá dando um track em mim Ok... Ele tá longe ainda, galera Relaxa Eu tive que usar o radar Porque eu tô parado com fogo No meio do... Do além É muito fácil ver fogueira de longe, cara Então pra ele vir me rushar É uma coisa muito fácil Mas ele tá... Tá longinho Tá tranquilo Vamos ir naquela casa lá, cara Pra saber tá vindo atrás da gente A gente consegue colocar Trap naquela casa, né, mano A gente tá com muita trap, cara Quatro... Quatro bear trap e uma tripwire Bear trap e você coloca aquela armadilha de urso Padrão, né? Ele fica preso Você passa e dá um headshot Ele tá aqui perto, mano Vamos fazer uns bagulhinhos aqui What? A tripwire, ele... Ele tropeça e cai, mesmo Ele fica no chão por um tempo Ele tá pegando coisa ali, cara Isso é muito bom A gente pode dar um tracking nele Ah, mano Aí o PC me trollou O RNG me trollou Ele vai correr, quer ver? Ah lá, ele tá subindo já E os badge, mano Usei meus bagulhator Eu nem vi se dá pra pegar Negócio de volta, cara Nunca... Eu acho que eu nunca usei armadilha Não sei se dá pra desfazer a armadilha E colocar de volta no mochilo Ele não tá aqui não, né? Ok, tem um bagulho de tracking Pode pegar Mas depois a gente vê isso A gente não tem muito tempo não, velho A gente tem um teleporte pra dar Isso é bom Tá lá embaixo Eu vou teleportar pra lá mesmo É nóis Ó o maldito Opa, meu amigo, aqui tem lava Aqui tem lava Não pode, cair na lava é morte Não vai pegar nada de eletrônico Galera, você dá uma flechada no eletrônico ali, ó Ele dá um pulp, tá vendo? Jogou pra longe Ele usou bomba de fumaça E a gente perdeu o tracking Aí ferrou porque não tem nada pra dar tracking aqui, velho Aí a gente vai ter que ir, né? Ele vai ter que tá por aqui, velho Porque tá fechando pra lá Vamos ver Opa, ele tá aqui Vamos colocar armadilha, armadilha, armadilha Armadilha, armadilha Armadilha, armadilha Ele caiu! Mano, essa tripwire é muito OP, por quê? Porque eu coloquei ali Mas ela é uma corda de 10 metros, tá ligado? E ultrapassou a parede, cara Eu acho que isso tem que ser arrumado pelo joguinho Ele vai embora, não vai vir pra cá não, vamos embora Coloquei a tripwire do lado de dentro A tripwire pegou pro lado de fora Esse cara tá muito perdido Eu tô com o tracking dele, ele não tá com o tracking meu Tá com duas flechas amadas, tá com 300 de vida 150, 150 Não tem flecha, não tem flecha Vamos gastar com flecha Ó, tá no sudden death Sudden death, tipo A zona que a gente tá vai encurtando cada vez mais Vocês tão vendo ali, ó Tá lá em cima, vamos dar o tempo pra lá Ele tá muito ferrado, velho Tá com 100 de vida, um hit a gente mata E? Ele fez armadura? Ele fez armadura? Eu dei hit na armadura primeiro? Acho que ele fez armadura, tinha um bagulho ali Meu amigo, ele tá sem tracking meu Se eu ficar no meio aqui da árvore, ele não vai me ver, tá ligado? Merda aí! Tô sem flecha, sem flecha Volta Rafa, volta Não corre não, meu amigo Não corre não, não corre não, é só morrer Ele não sabe onde eu tô, ó Vamo, meu Eles ouvindo e não deu tempo Ganhei Mano, que partida tensa, senhor amado, velho Cara, deu tudo errado, mas ele finalmente ganhou Duas kills nos 1.750 games Pô, eu vou postar essa partida Porque foi legal, velho É legal às vezes postar uma partida aqui Às vezes as coisas que a gente A estratégia nossa não dá certo A gente tem que Correr atrás do prejuízo, cara O jogo é também de, né Ó, mente Célebro Galera, então é isso Deixa o seu like 60% de aqui Meu Deus, foi a lenda Compartilha com o próximo canal Valeu Mais um vídeo do Darwin Project Vamos ver nosso ranking aqui primeiro Eu fiquei ontem sem jogar Eu caí tipo 400 no ranking 641 Tá ok O último vídeo a gente tava 200 e pouco Vou tentar puxar hoje Tem live hoje Darwin Project live Vou tentar ruxar top 500 pelo menos Beleza, galera? Valeu, então Falou